Olá pessoal, amanhã nós vamos estar numa live ao vivo falando sobre Feng Shui, eu e a Eleni. Vamos falar sobre organização através do Feng Shui. Então, participe, faça suas perguntas, porque vai ser uma live muito interessante. Às vezes nós não sabemos o que fazer com algumas coisas na nossa casa, como organizar, o que a gente pode fazer. Então, cada local da nossa casa, dos nossos ambientes, você pode fazer, dar alguma organização. Você pode mudar a energia para que as coisas aconteçam. Então, amanhã eu e a Eleni estaremos aqui, não sei se vai ser aqui no Instagram ou na outra rede, para que a gente ajude vocês, dando ideias de como você pode organizar os seus ambientes através do Feng Shui. Porque você sabe que tudo que a gente tem na nossa casa tem uma ligação emocional com a gente. Os encanamentos, a eletricidade, tudo, 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 tudo tem uma ligação emocional com quem nós somos. Tanto é que quando a gente entra na casa de uma pessoa, o que acontece? A gente sabe como a pessoa é, o que a pessoa está pensando. A gente sabe o comportamento da pessoa dependendo do que, de como é o ambiente dela. Então, amanhã, na nossa live, às 18 horas, nós vamos falar sobre as organizações, o que pode você fazer, como você pode organizar, como você pode reestruturar a sua casa. Afinal de contas, a nossa casa somos nós, é o nosso interior. E quando mora mais de uma pessoa nessa casa, são várias outras energias, várias coisas envolvidas. E a gente ajuda vocês a resolverem essas situações. Espero vocês amanhã, às 18 horas. E venham com as suas dúvidas, que nós vamos ajudar vocês a fazer, a organizar, a fazer esta ordem. Porque nós estamos numa nova ordem mundial. Transformações, muitas coisas estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais daqui pra frente. Então, nós temos que estar preparados, temos que estar reestruturados. Então, vamos começar pelos nossos ambientes, pela nossa casa, onde nós moramos e onde nós nos sentimos acolhidos e protegidos. Espero vocês, com suas perguntas, compartilhe, curte, compartilhe e me siga. Ok? Gratidão e até amanhã.